Dia de não apenas retorno aos trabalhos, mas também de uma baixa importante para a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Eu vou te falar sobre isso agora, fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Hoje daqui, CT Parque Gigante, diretaço aqui da área de imprensa no CT Parque Gigante e com algumas informações legais e outras nem tão boas aqui para o Internacional. O Inter que voltou a treinar agora nessa segunda-feira pela manhã, após ter um final de semana de folga, um final de semana para novos ares, para pegar e dar uma arejada na cabeça. Até porque agora o trabalho vem constante ao longo de toda a semana, 9 horas e 45, todos os dias inclusive, sábado e domingo da semana que vem, agora no próximo final de semana. E o Inter tentando já trabalhar e melhorar algumas coisas para a Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Estreia do Inter dia 6 contra o 9 de outubro, que é a Copa Sul-Americana, a primeira rodada da Copa Sul-Americana e depois dia 10 contra o Atlético Mineiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem algumas informações interessantes. Nessa segunda-feira o Internacional confirmou a lesão no David. O atacante David vai ficar de 20 a 25 dias fora e vai perder a estreia da Copa Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro. O Inter divulgou que ele teve uma lesão na coxa, mas a apuração é a seguinte, ele teve uma micro ruptura, grau 1, na coxa direita, no posterior da coxa direita. E a tendência é que fique então de 20 a 25 dias fora, mas há uma expectativa de que até mais dias ele pode pegar e desfalcar o Inter. Voltando talvez ali contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos fazer também uma outra informação aqui do bastidor, tá? Vou trazer para vocês. Paulo Altuori. O Paulo Altuori é o seguinte, o Inter espera que até quarta ou quinta resolva essa situação com o Paulo Altuori. Por quê? O Goiás já até anunciou que ele não faz mais parte da gestão do Departamento de Futebol do Clube do Centro-Oeste, mas tem algum boi na linha. O que acontece? O Atlético Nacional de Medellín tem interesse no Paulo Altuori, já trabalhou lá inclusive, e está tentando atravessar a situação com o Internacional. O Inter trabalha então para fazer bonificações e também salários e questões burocráticas e também seduzindo ele pelo projeto. O Paulo Altuori quer um projeto de longo prazo. O Paulo Altuori não quer algo que seja de curto prazo. Por exemplo, se tu for olhar, o Inter tem agora na gestão um ano e meio de trabalho ainda. Não se sabe o que acontece depois. O Inter vai apresentar para o Paulo Altuori um trabalho de, sim, continuidade. O Paulo Altuori vem, faz o que tem que fazer agora como coordenador técnico do Inter, implanta a sua maneira de trabalhar, implanta o seu estilo de trabalho e aí segue, obviamente, até o final do ano que vem. E aí, em cima de uma possível reeleição do Alessandro Barcelos ou até daqui a pouco de outra pessoa que vem assumir o clube, também prossegue aqui como coordenador técnico, tá? Isso é um outro bastidor. Trabalho hoje no Parque Gigante que teve a participação e o olhar do vice-presidente de futebol, Emílio Papaleuzinho. Em um determinado momento esteve acompanhando os trabalhos do Cacique Medina, coordenados pelo Cacique Medina. Trabalhos que foram de pressão em campo reduzido, em que o Medina e o Fernando Machado, o auxiliar dele, cobravam o tempo todo muita intensidade na busca pela bola, né? Na busca da retomada da bola, principalmente os jogadores, obviamente, que não estavam com ela, né? E também tem um outro trabalho interessante, que foi um trabalho de finalização, tá? Trabalho de finalização em que o Medina pedia que a bola fosse alçada do meio pras pontas, das pontas em cruzamentos pra dentro da área, em que aí vinham o centroavante e mais os meias pra então finalizar e sim fazer o gol. Agora, tem uma coisa interessante nessa movimentação, tá? O garoto Estevão, tá? Ele recebeu uma atenção especial do Cacique Medina em um determinado momento em que ele estava na direita, fazendo os cruzamentos e fazendo as movimentações que o Cacique pedia. Depois ele foi ainda alçado pro lado esquerdo, porque o Cacique queria dar uma olhada nele lá do outro lado. E muitas vezes o Cacique chegou a dizer, dá parabéns pra alguma atitude que ele tenha tomado e até mesmo na movimentação e na tomada de decisão, tá? Então é bem interessante isso. Teve um momento também, o Maurício, que o Maurício erra uma finalização. Na verdade, ele não errou, ele chuta, mas o goleiro defende. E aí o Maurício fica se lamentando, sai meio que de cabeça baixa e o Medina logo puxa ele. Não, não, vem cá, levanta a cabeça aí porque o cara também tem que defender. Também é papel dele fazer o trabalho dele, né? Ele tem que defender o goleiro. Então eu achei bem interessante assim que o Cacique ficou o tempo todo dentro da atividade. Ele ficava, obviamente, observando os jogadores, mas quando não acontecia o que ele queria, não acontecia a maneira com que ele queria que o exercício prosseguisse, ele parava e ele entrava no meio do campo e no meio da atividade, tá? Pra chegar e dizer, ó, faz isso, joga pra mim. Aí jogava pra ele, dominava e fazia o gol. Por exemplo, naquela do Facão, né? De botar uma bola cruzada de uma ponta ou até do meia, por exemplo, no meio da área, o domínio e o chute pro gol pra finalizar. Eu achei bem interessante isso porque lembra, primeiro que mostra que ele tem o conhecimento do que ele quer e muito bem definido a maneira de jogar, né? E segundo, mostra que ele também entende do riscado. Lembra um pouco o Cudê, né? Lembra um pouco o Eduardo Cudê quando também participava das atividades intensamente, pegando a bola, fazendo as finalizações, às vezes até fazendo passes com os demais jogadores, tá? Treinou nesse trabalho de finalização, teve o Maurício, teve o Estevam, o Edenilson, o Bosquilha, que também retornou do departamento médico aí agora, né? Tá liberado também junto do Alessandro, também tá liberado, tá? O Tyson aí do outro lado também, Bustos, o próprio Nicolas e o Lisieiro também fez a lateral esquerda. Essa, inclusive, é a dúvida, né? Se o Lisieiro vai continuar como lateral esquerdo, porque se o PV perdeu alguma, de repente, algum espaço por conta da expulsão no Grenal, enquanto o Moisés não se recupera, dá lesão também no joelho, beleza? Gente, vou agradecer vocês demais aqui por estar comigo, são quase 9 mil inscritos, mais assim, ó, mas muito legal estar aqui com vocês e mais e mais e mais a gente poder pegar e conversar e trocar uma ideia, beleza? Ó, forte abraço, a gente se vê, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho